Fala criançada e hoje japonês vai trazer uma ação soltou um resultado topzera e que é uma das queridinhas do Barsi segundo ele é uma ação sem risco e tá muito muito barato levando em consideração um indicador então vou trazer para vocês como a gente analisa esse papel e um site muito legal também para vocês obviamente muita gente conhece tem gente não conhece muita gente nova aqui no canal japonês é basicamente para vocês terem uma noção de como a gente olha esse indicador e por que essa ação é tão barata na visão do velho Barsi o rei doce e vamos aqui para a tela do japonês já já para a gente entender como funciona esse indicador que eu vou trazer para vocês mas antes de a gente ir para a tela e aplicar na prática todos os conhecimentos das cabeças gigantescas com Voz Cifo Santos e Aline Barros e Aline Barros é isso aí vou pegar tudo público aí basicamente o japonês faz sempre vídeo aqui todo santo dia para poder ajudar vocês aí do outro lado a investir em cuidar melhor do dinheiro de vocês então pedir para vocês aí só um like e um comentário gostosinho para o japonês que toda vez vocês fazem isso e não é mimimi meu é carência um pouquinho eu falo é carência um pouquinho mas é para o algoritmo do YouTube entender que eu sou minimamente relevante para você uma relevância japonesinha para que consiga te ajudar pelo menos um pouco aí nessa jornada da riqueza Brasil e agora vamos aqui para a tela do japonês para entender qual a a ação é essa e por que ela tá tão barata vamos lá estamos aqui já na tela do japonês e ação como todo mundo sabe é Banco do Brasil na verdade Banco do Brasil é só Banco do Brasil e tá baratíssimo eu resolvi trazer isso para vocês justamente porque hoje Brasil o resultado foi muito bom ele saiu depois do fechamento do mercado e assim como resultado do Bradesco foi um resultado muito muito bom e vou mostrar para você esse gráfico que pode ser do Google mesmo qualquer coisa para vocês terem uma ideia que a ação já tá flutuando nessa faixa dos r$ 30 aqui já há muito muito tempo e ela abaixo de r$ 30 segundo o velho Barça o perene dos perenes é basicamente a ação tá de graça aí é sem risco algum então Banco do Brasil hoje reportou um lucro muito topzer acima do consenso inclusive segundo os os analistas estavam esperando o resultado aí de mais ou menos 4.8 4.2 bilhão porém veio 5.1 bi né isso sem eventos que acontecem uma vez eventos extraordinários então basicamente foi esse número aqui ó 5.139 bilhões então foi resultado muito muito bom ele foi maior do que o segundo trimestre e 47 superior foi 2% maior que eu reportar no segundo e 47 maior do que o ano passado isso é muito legal ver que os bancos todos estão voltando tem só um ponto eu acho que é bastante importante para todo mundo saber entender é que teoricamente o pessoal tá achando por isso que o PDD não desceu ainda talvez ainda de implência ainda tá por vir e por isso o PDD ainda fica lá boa parte dos PDDs então tem várias várias coisas aqui tá falando resultado depois vocês lêem também tem todos os sites vocês colocarem e basicamente a gente tem esse indicador aqui ó eu vou mostrar para vocês aqui o status investe eu acho que hoje é um site mais legais para vocês conseguirem enxergar tudo isso e zero propaganda tá bom é porque o bagulho é bom mesmo eu acho Thiago Reis tem participação nisso aqui se eu não me engano acho que ele é sócio dessa bagaça aqui também então basicamente do dividendo também já tá aumentando tá mais gordinho ainda tá pagando menos que a Selic mas já é um bom sinal e os dividendos devem aumentar também e aí a gente tem aqui a variação né a cotação do preço bonitinho porém olhando esse indicador aqui Brasil olha esse aqui na esse aqui ó preço valor patrimonial de 0.2 como esse é o indicador vou até abrir aqui a tradução para vocês o que o status investe enxerga como é o preço valor patrimonial mas antes aqui eu vou abrir também esse gráfico e isso eu acho muito legal no status investe consegue mostrar para a gente durante um bom tempo qual é a média histórica a média histórica é 1.05 então tá levemente acima normalmente as ações de estatais o preço patrimonial é bastante descontar em relação aos seus pares justamente conta do risco que tem todo uma estatal e a gente teve isso no começo desse ano com André Brandão e bolsonaro figurando toda a treta que a gente sabe que aconteceu então basicamente a gente tá aqui ó desde 2015 a gente tá quase nas mínimas históricas tá vendo até 2015 a gente teve a mínima histórica de 0.6 e agora a gente tá em 0.2 e aí como eu falei para vocês ele tá ainda abaixo da média né tá 40% abaixo da média histórica e por isso que o bar se considera esse trem zero risco dá para você também olhar gráfico de barras tá vendo que fica mais tranquilo para vocês enxergarem então você por exemplo você pega aqui ó 162 só tem 1,60 aqui que a gente já tinha essa linha né basicamente 1,60 então a gente tem aqui um 0.62 que é hoje o valor patrimonial que tem também Banco do Brasil que quer dizer essa bagaça aí japonês então preço valor patrimonial teoricamente é um indicador que mostra se uma ação tá cara ou barata e aí você fala japonês mas como é que eu vou saber se esse negócio é verdade ou não e você tem que tomar cuidado só que esse indicador serve para determinadas empresas mas principalmente as que tem muito patrimônio na verdade principalmente físico então você consegue aqui a gente achar bastante valor se a gente colocar Banco Inter por exemplo a gente pode botar aqui ó para vocês verem Banco Inter vai ser um valor absurdo BID11 por exemplo aqui só para vocês verem a bagaça gêmea que a ação que tem maior liquidez Banco Inter então a gente vai ter um número astronômico lá quer ver ó a gente tem 4.31 tá vendo então aqui ó preço sobre lucro por exemplo tá gigantesco que o Banco Inter de fato não tem muito valor patrimonial e por isso o preço das suas ações acabam ficando muito caro aqui 400 quatro vezes mais caro do que deveria ser segundo esse indicador e aí voltando aqui ó para o status investe ele diz sobre isso né que a gente consegue interpretar aqui na verdade né bonitinho quando é considerado considerado abaixo com valor abaixo de um existe uma indicação de empresa vale menos do que seu patrimônio líquido dentro da bolsa então isso aqui é extremamente importante por isso por essa questão e somente por essa questão que o verbar se fala que Banco do Brasil hoje é uma ação sem risco que se pegar todo o patrimônio o valor dela e liquidar ele te devolve minimamente ali a quantidade que você investiu na verdade dá um pouquinho mais na verdade porque ela tá menor que seu patrimônio se ela tivesse um você receberia exatamente a mesma quantidade porém como tá abaixo de um você consegue receber um pouquinho mais até se a gente liquidar hoje Banco do Brasil por exemplo vou meter tudo aqui e basicamente o valor patrimonial é o que ele todo o valor que ele tem menos as despesas aí você consegue ter essa ação então por isso é isso hoje Brasil que essa ação é a mais barata da bolsa segundo o velho Bars perene na verdade e também uma ação sem risco algum e o resultado reportado foi muito bom atentando você que a gente tem um risco bastante grande agora no Brasil a gente está vendo principalmente com os bancos então a gente tem sim um risco de inadimplência que o pessoal achou que ia findar dessa vez acabou não findando e acabou não descendo também o lucro provisionado para isso para o balanço patrimonial então a gente tem aqui Banco do Brasil tá barato mais no curto prazo a ação pode sofrer ainda porque o risco que é Brasil fiscal do Brasil Brasil ainda tá muito grande então a gente tem comprei para vocês esse indicador quer dizer que a ação tá barata tá barato mas quer dizer que ela pode cair mais pode Brasil que de fato a gente está momento muito difícil hoje no Brasil e por longo prazo também a gente não enxerga tanta vantagem assim hoje em dia a gente não sabe qual vai ser a próxima político na verdade que vai entrar no governo aí e aí o pessoal de longo prazo não tem que comprar a qualquer preço eu acho você pode comprar assim a qualquer preço você acha que tá barato mas se você puder comprar mais barato daqui um tempinho não custa nada você esperar você fala o seguinte mercado é todo dia Brasil tem que ter paciência para entrar nesse trem chamado bolsa de valores os bancos vão ver para vocês devem sofrer pelo menos o próximo semestre a gente tem que ter ideia agora como vai ser o resultado do quarto trimestre 2021 e também acompanhar pelo menos os outros dois trimestres do ano de 2022 pessoal tá achando que a inadimplência vai vir na frente ainda por enquanto tá tudo perenzinho e eles estão certos em fazer essa provisão tem uma parte social também que os bancos sempre são os malvadão né os bancos malvadão estão lucrando então muita gente é mais teoria da conspiração fala que os bancos têm essa parte provisionada para não demonstrar um lucro tão grande para eles não serem vistos como os malvadões na verdade como sempre é colocado aí para alguns tipos de mil e fala os bancos que louca essas coisas uma empresa é para lucrar então eles estão certos em lucrar obviamente não pode espremer o povo e hoje tem várias alternativas para você aí do outro lado poder investir melhor o seu dinheiro se precisar de ajuda inclusive coloca aqui embaixo se está precisando de ajuda acima de 100 mil reais a gente consegue ajudar vocês vai estar aqui embaixo o link tá bom então é isso é criançada essa ação segundo o verbar se é sem risco e tá baratíssima levando em consideração ao que esse indicador que eu mostrei para vocês que é o P sobre VP tá bom então é isso aí criançada ó beijinho no frio que ficaram de vocês não é deles minha barra e deixa eu começar os pessoal os pessoal Tchau, tchau.